Em janeiro, eu estava gravando com o Paulo Gustavo, a vila. Nós estávamos sentados esperando uma mudança de cena. Eu virei para ele e falei assim, Gust, eu te mostro esse vídeo. Eu acho que eu vou morrer esse ano. Ele olhou para mim e falou assim, por que você acha isso? Eu falei, sabe o que eu não sei? Eu estou sentindo. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, grava um vídeo para mim se despedindo, que aí quando você morrer eu negocio com o Jornal Nacional, vou ficar mais rico. Eu falei, lógico. Inclusive, eu quero pedir que vocês não chorem, porque eu fui uma pessoa muito feliz. Ele disse, não, não. Aí você está pedindo demais, se mexe na sua vida. Ou melhor, não se mexe na sua morte, porque a gente vai chorar. E a gente tem uma conversa sobre isso e tudo. E aí no final ele termina dizendo, você não vai morrer. E ele me beija e tal. Mas eu sinceramente, momento nenhum, mas você teve medo? Ou quando você recebeu a notícia, você ficou apavorada? Olha, mediante Deus, não.